Nós vamos fazer aqui agora uma simulação de uma elevação de carga, o transporte de carga, nós vamos levar de um lado para o outro, então a máquina já está chegando aqui Então até o momento está tudo ok, você pode ver aí, levantou a carga, a máquina está com a caixa de proteção para os botões de parada de emergência aberta, esquerdo e direito, a luz está em verde, sinalizando que está tudo ok para operar, então está tudo certo aí, agora nós vamos fazer o translado para a máquina Dá para ver perfeitamente, a máquina está dando ré, a luz verde lá em cima, sinaliza que está tudo ok Agora eu vou fazer uma simulação como se ele fosse atingir aqueles cones ali e ele não estivesse vendo, como se fosse um ponto cego dele, eu já tenho lá um auxiliar que ele vai fazer a parada de emergência da máquina através do botão, então eu vou registrar mais de frente Pode fazer a parada de emergência dela tá Ele fez a parada de emergência e obviamente o operador freou a máquina, nós vamos fazer a simulação novamente, vou pegar um outro ponto de visão, outro ângulo para vocês terem uma noção como o botão eficiente, então ele fez a parada pelo botão esquerdo, agora nós vamos fazer a parada de emergência pelo botão direito Então, como vocês viram, ele parou a máquina ali, ele desligou, o operador freou, a buzina alertou, a luz lá em cima passou para vermelha, o operador também teve o alerta interno dentro da cabine, e o Então, evitou-se um acidente, agora nós vamos fazer uma outra simulação, como se fosse a porta E agora nós vamos simular a parada com a porta Pode abrir a porta, ela deu um alerta visual e sonoro e desligou a máquina, evita-se assim um acidente Agora eu vou explicar que essa máquina também tem o dispositivo de freio de estacionamento e cinto de segurança É o leitor aí, de se o freio está acionado ou não, acoplado ou não, e o cinto de segurança, se ele está afivelado ou não, se ele está acoplado ou não Então, eu vou mostrar aí para vocês o funcionamento do equipamento Vou mostrar aqui, gente, liga a chave da máquina Ela já faz a leitura ali, né, você ligou a chave da máquina, ela já faz a leitura ali, que você precisa de acoplar o cinto de segurança Vou pegar aqui o cinto, ó, cinto aqui, vou acoplar na fêmea Se você quiser acoplar, ele pede lá Tem um alerta visual e sonoro Ok Agora eu vou fazer o funcionamento da máquina Ela está toda funcionando lá Digamos que eu deixe o freio de estacionamento solto Como se eu fosse deslocar com ela Acabei a operação aqui Coloquei ela em neutro Eu esqueço o freio de estacionamento E desligue aqui a chave Ela imediatamente já dá um alerta Que o freio de estacionamento está desacoplado O que eu tenho que fazer? Acoplar ele Certo? É assim que funciona Se o freio estiver solto Ele faz a leitura lá Então eu tenho que manter o freio Acabou a operação Acionado Travado aí E aí eu posso descer da máquina Normalmente Então eu peço E aí Eu peço É isso Eu não sei Aí eu posso fazer o que é? Eu vou fazer o que é? É isso